Nós te pega, nós te come, nós te bota de 4 Só porradão na xota, só porradão na xota Só porradão na xota, da buceta dessa gostosa Só porradão na xota, só porradão na xota Só porradão na xota, da buceta dessa gostosa Pode ser lá na ruinha, ou lá na 17 No beco do doze, essa novinha fortalece Ela gasta e me paga o bocete E ela tá de miso não, calça gasgadinha Sai pro berlioca pra dar buceta pros cria E ela tá de miso não, calça gasgadinha Sai pro baile louco pra dar buceta Ela solta pra NK, que isso já é mania Ela solta pra Jojo, que isso é mania Ela sai pra dar, ela sai pra dar Ela sai pra dar, pra dar buceta pros cria Mais uma nova, não adianta copiar Porque o AlasLK é o cria, é o cria que vocês copia É o cria que vocês copia É o cria que vocês copia Nós te pega, nós te come, nós te bota de quatro Nós te pega, nós te come, nós te bota de quatro É, só porra, dá um na xota Só porra, dá uma na xota Só porra, dá uma na xota Da buceta dessa gostosa Só porra, dá uma na xota Só porra, dá uma na xota Só porra, dá uma na xota Da buceta dessa gostosa Pode ser lá na ruinha ou lá na 17 No beco do doze Sai pro baile louco Pra dar buceta Pra dar buceta Pra dar buceta Pra dar buceta É o cria que vocês copia É o cria que vocês copia É o cria que vocês copia Pra dar buceta